Salve galera, SalesRJ tá gravando mais um super vídeo pro canal de A3 e Steel Alive E para aqueles que acreditaram no jogo, junto comigo, obrigado Nesse momento eu tô participando do AMA, que tá acontecendo com os devs e eu vou voltar pra lá já já Mas antes eu queria mostrar pra vocês em primeira mão a grande novidade Que pra mim é uma grande novidade, legal Tá aí na tela o Dex Open dia 26 de abril na Marblex O que significa isso, Sales? A nossa moeda ITU, quem acreditou, quem farmou, quem guardou Vai poder ser negociada no dia 26 de abril Então lá a gente vai saber quanto vai valer, vai saber valor O horário que essa moeda vai ser lançada, não foi informada ainda Pode ser que eu traga vídeos complementares A informação é oficial, tá aqui postada pelo Kim, tá bom? No Telegram oficial deles, vai ser dia 26 a grande abertura Beleza pessoal? Então tá aí na tela, o vídeo não é pra demorar É pra deixar minha comunidade ciente dessa grande novidade No próximo vídeo agora, que eu vou postar após esse, que esse aqui é pra vocês já ficarem ligados Eu vou estar trazendo todas as novidades do AMA Já tô anotando aqui tudinho que eles estão dizendo lá pra poder passar pra vocês Então não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no canal pra você não perder o próximo vídeo dia 3 Que vai ser deixando vocês a par de tudo que tá chegando Novos eventos, awake de personagem, montaria e muito mais, tá bom galera? No mais sair a informação, um beijo, até daqui a pouco, dia 26, você tem a opção de poder negociar as ITUs Valor, a gente ainda não sabe valor de abertura inicial Contudo, a gente sabe que o jogo tá tomando grandes proporções, grande hype Conta comigo aqui no canal pra cobrir vocês de todas as informações Agora deixa o like e se inscreve aí, beleza? Fui!